Oi boa tarde a todos vamos lá mais um videozinho de fechamento para vocês espero que vocês gostem espero que esteja bacana né pessoal tá ajeitando o cabelo aqui só fechar que essa tela aqui para você ter umas coisinha então vamos lá não esqueci aí pessoal quem tá entrando agora não esqueceu like a não esqueci de seguir o canal a vamos dar uma olhadinha nas coisas que a gente teve nas operações que tivemos durante o dia tá pessoal então um dia hoje bem direcional tanto no índice quanto no dólar tá para uns pode ter sido fácil para outros pode ter sido bem difícil né então um dia direcional sempre tem alguém querendo caçar topo caça a fundo e tomando porrada faz parte tá então como marca aqui máxima do dia e o dólar abriu não esquecer aqui em cima tem um um apoio aí para quem quiser apoiar o canal o dólar abriu marcou uma máxima marcou uma mínima logo no começo tá aqui menos de um minuto vamos esperar não um pouquinho não deu para pegar essa venda dá para usar que tudo foi com menos de um minuto tá então o mercado andou 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 um minuto deu um minuto aqui ó aí aqui já começou cinco minutos a oito minutos dez minutos que a gente já tem aqui um range mais ou menos de dez minutos eu já posso marcar essa menina aqui já passa a ser uma mínima relevante dentro do do padrão a gente já consegue começar a identificar que aqui a gente já tem um dia inicialmente de baixo a gente vai começar a procurar venda tá pessoal aí o que que o mercado faz confirma a venda e entra numa supertrend tá então ele tá numa supertrend eu vou esperar o que uma venda nessa região então tanto na tanto na meu app quanto na cinquenta tá o que que eu vou começar a observar tocou na ver o app entrou volume aqui não chegou a tocar entrou volume então isso que você tem que você tem que começar a olhar vamos olhar vamos olhar olá paredou tocou na ver o app tá não deixou um tempo de entrada legal e veio perder fundo aí aqui quando ele perde fundo ó é uma tendência de baixa quando ele perde fundo apoiado pela vinte eu tenho um candle de volume indicando que ele vai perder esse fundo eu posso vender na mínima um stop acima da vinte posso fazer essa venda tá um paredou não não estou por outra pessoa não estou por de nota ali em cima não estou por e veio perder fundo veio aonde na mínima do dia então tinha uma mínima do dia ali que podia ser um alvo tá se eu não fiz essa venda não poderia ter feito essa venda aqui tá pessoal que eu não tenho spread para perder a mínima aqui tá aí o mercado faz a mínima aqui faz uma briga nesse fundo essa briga é importante esse que tá vendo amarelo pode me indicar uma compra na mínima do dia para ir na VWAP tá aqui na mínima do dia anterior onde o preço vai tentar segurar ele vai na 50 né fica próximo da VWAP já deu três quilos e aqui na 50 ele dá uma venda tá porque a gente tá numa tendência de baixa sobre comprado na 50 venda na mínima stop na máxima eu tenho spread aqui de três quilos para o fundo do dia tá e o mercado continua movimento de queda supertrend tá aí aquele marca o fundo você vê que aqui ele testou um fundo marcou fundo deixou um quendo de reversão aqui no fundo ainda não tenho compra pessoal apesar de ter um volume forte tá porque ainda tô com a média colada ali não teria comprado ali ainda né então aqui lateralizou tá aqui ele deu uma comprinha aqui para jogar na 50 tem dois quêndoles e para tentar e buscar VWAP qual foi o movimento que ele fez ó se ele fez a comprinha aqui você estupou por isso que essas comprinhas com as médias virado para baixo contra a tendência elas são muito perigosas eu prefiro fazer o que prefiro esperar um movimento eu tenho aqui na 50 aqui eu teria uma vendinha também ó sobrecomprado na 50 então espera aí a favor mercado mercado não é de baixa espera uma venda tomar vendinha ali na 50 deu um pouquinho de trabalho e foi testou fundo e voltou aqui é só aqui ver com força e devolveu com força então o mercado aparentemente achou um fundo o seu mercado achou um fundo eu posso entender que ele ele pode querer dar um respiro ali próximo da VWAP tá então o que que eu vou fazer eu vou esperar ele romper ó o que que ele fez aqui ó deixa eu dar um som para ficar melhor para vocês ó então o que que ele fez aqui ele fez um pivô para cima segurou na média tá porque tenho venda aqui não não tenho venda porque eu não tenho aquele que indo de briga aí ele faz o que aquele movimentinho que eu falo para vocês que ele faz um pivô de pré-rompimento para jogar para cima então ele fez um pivôzinho já não tô procurando venda porque aqui já começou a mostrar para mim que os preços estão querendo voltar para cima já não vou vender mais a falha de fundo importante aqui que perdeu né que voltou compra aqui stop na mínima para jogar na VWAP lembra que tá esticar o da VWAP tá movimento foi três seis nove doze pontos tá lateralizou aqui teria que sair na mínima que esses candles tá e depois pelo horário já não teria mais nada eu estaria no final do dia tá então diazinho bem assim tranquilo mas chatinho se você não pegou a venda no começo e foi o que aconteceu comigo no índice não peguei a compra no começo do dia acabei não fazendo nada foi fazendo dólar tá então o índice que aconteceu no índice então vamos lá vamos pegar aqui uma linha de mim deixa eu deixar mais grossa aqui para ficar melhor de ver tá aqui ó a gente tem no índice aqui ó ele abriu marcou uma máxima abertura e ficou travado 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 isso aqui foi menos de um minuto menos de um minuto aí um minuto aqui ele fez essa barra laranja para baixo tentando jogar na mínima e fez uma barra amarela para romper a máxima então ele falhou no rompimento de máxima falhou de romper a mínima entrada de fluxo rompe a VWAP para cima e tem uma máxima do dia anterior ali ó uma máxima do dia anterior que ele pode buscar eu tenho uma compra com stop na mínima não fiz essa compra porque não tive confiança de fazer no início do dia tive uma segunda compra aqui ó onde ele rompe lateraliza e rompe de novo um candle de volume para jogar lá na na máxima máxima do dia anterior tá mercado fica extremamente direcional tem uma briga aqui na região da VWAP poderia ter tentado pegar aqui essa briga de volume para tentar jogar no topo de novo tá essa hora já não tava mais no computador que eu tive ou por mim surgiu no banco a pessoa então movimento de alta se a gente olhar no 60 pesos já comprei para vocês verem a gente tinha que a gente tava falando desde ontem uma tendência de alta aqui ó eu tinha desde ontem uma tendência de alta ele rompeu uma LTA uma linha de retorno de uma tendência de alta quando rompe uma linha de retorno de uma tendência de alta tendência que esse rompimento seja falha a tendência que ele falha nesse rompimento aqui ó tá eu falhar nesse rompimento então a partir do do momento que ele começou a desacelerar você vê que aqui ó ele corrigiu com 4 candles corrigiu com 3 candles corrigiu com 4 candles corrigiu com 5 candles então a minha tendência começou a corrigir cada vez mais forte topos e fundos já descompassados então aqui eu começo a entender que eu vou ter um movimento de baixa eu tenho aqui uma a máxima do dia anterior que ele trabalhou para romper aqui ele pode vir testar tá então aqui a partir desse momento eu vou procurar o que eu vou procurar ver se ou ele vai fazer uma retomada nos preços aqui ou se aquele vai me entregar uma venda tá então aqui até que esse momento aqui pessoal eu poderia ter feito uma compra por fluxo é isso mas dentro do padrão que a gente gosta não teria uma compra bonita aí não tá bom então vamos lá aí aqui ó eu vou dar um zoomzinho aqui para vocês e aqui ó se a gente pegar a gente consegue projetar essa distância de top fundo abaixo onde que dá aqui ó a 100% do movimento é justamente na máxima do dia anterior então esse topo triplo então esse topo triplo que ele fez aqui ó ou a gente pode até falar que a gente forçar a vista a gente consegue ver um oco aqui onde que tá esse oco esse oco tá aqui ó 1, 2, 3 eu tenho esse oco aqui essa distância projetado para baixo exatamente aqui na máxima do dia anterior tá então eu fiquei procurando eu acabei não fazendo operação que eu fui operar dólar né então eu até fiz uns testes aqui numa operação tentando pegar uns pontos aqui por fluxo mas peguei pouca coisa não valeu a pena tá quando ele veio perder aqui ele deixou essa barra amarela tava até observando para ver se poderia dar um fluxo de compra agora fez marcou esse fundo eu não tinha esse canal ainda né então ele tava ele tava assim ó quando ele fez esse fundo eu marquei esse canal eu falei eu tenho uma venda aqui com saída na mínima desse canal tá então aí eu tenho uma venda com uma saída na mínima do canal 300 pontos uma reversão volta nas médias se me deixar um trigger aqui eu tenho uma outra venda para pegar a mínima do canal me deixou um trigger um sinal não tão bom mas um sinal de venda tá para jogar na mínima do canal de novo tá aí o preço lateralizou fez um fundinho duplo aqui põe na 50 de novo ó põe na 50 de novo sobrecomprado de novo aqui também tava sobrecomprado só nessa venda aqui ó que ele não estava tão sobrecomprado tá por causa do movimento forte de baixo aqui anterior mas aqui tava bem sobrecomprado aqui tava bem sobrecomprado dava para ter feito essas vendas tá um alvo na mínima do dia anterior na máxima do dia anterior agora desculpa e agora ele tá trabalhando aqui perto perto do fechamento já tá quase fechando o mercado tá pessoal então essa abertura de hoje um dia um pouco difícil porque eu muito direcional então que não pegou movimento inicial pois teria que ficar girando aí para pegar movimento tá ok pessoal abraço a todos aí um bom descanso hoje um vídeozinho bem rápido de mercado não tem muito o que explicar bom descanso a todos um bom dia de operação e até amanhã fui